E aí 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 Aquela 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 quanto eu me irritei de verdade velho Jogando onde eles Foda malandro Sai do meio Volta Vai ter mais um Ainda bem que é ruim Caralho sobe Mano tem um cara aqui ainda velho Oxi Boa Olha isso O cara tá lá atrás ainda Mano Não é possível Mano é maluquice ó Papo reto É maluquice Que é Não vou te passar no diz não Malu Caralho Desumilde do caralho Ah vai pro caralho Caralho O cara não anda O que achou dessa corte? Igual todas as outras Finesse que ela é azul Ai, mouse bugou Ai, eu vou morrer não, vou Vem doidão Caralho, ele foi em água, viado Sobe aí, vai Não tô vendo não Ah, caô Rapaz, esse corno tá afundando Caralho 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 O cara tá achando que é toda hora, né, viado Que eu vou penar também Ele tá achando que tá onde, porra Caralho, mouse Mano, meu clique Caralho, meu clique direito Tá bugando Vamos ganhar, hein, pãozinho Vai, vai ganhar Pica na tua bunda O que tu vai ganhar, filho? Olha a pedra E aí, bandido Olha a pedra Pô, tem bomb? Tem não Aê, pô, ganhamos mesmo Muita gente ainda não sabe Mas a Portal dos Créditos É a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP Com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês Você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom pãozinho Você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também Você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente Por um PIN totalmente gratuito Para te perder tempo Corre no portal O link tá aí na descrição Tá na casa que a gente mira meio E subiu Tá na hora, tá na hora Tá na hora, tá na hora Em cima do bagulho lá É, a tua esquerda É, a tua esquerda É, a tua direita É, corredor aí, cara Porra, tá trolando Porra, tá trolando Mano, cu Morreu já Aí, cara, na moral, velho Tá vendo Eu não posso usar live com fome, cara Não posso, velho O nego fala que eu sou ignorante É, streamer tóxico Porra, tomar no cu, mano Pô, Nicolás Tô clicando pro maldito E ele tá ali Ai, não, mas Quando eu clico Passou o casarão aí Pelo meio de vocês Doar Pra onde? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Casarão Vai subir Ó, que isso Já me deu capa Tá bom Tá dentro do bom Me deu dois Tudo lá, cara 70 de dois Cara, lá na fé Tudo lá, tudo lá Tudo lá Tudo lá Tudo lá Tudo lá Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Aí, aí, aí Uh, tô no vídeo Calma Mais um, mais um É nos 20 que eu tirei desse Agora o fogo tá sonto Eu tô com 40 Bagulho de uma metal Passa pro B, passa pro B Vai ser B Corredor aí, viado Tem B aqui, tem B aqui Dois, dois Dois corredores Muito B aqui, tem muito B Muito B, rushou, velho Casa, casa Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um, mais um Aí, no mesmo lugar No mesmo lugar Caralho Sofrendo com oscilações em seu ping No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Onde irá retirar nesta Vai ser mais, deu de diário cara Ele é o maracabando ou já né Não, não tá pico esse aqui Ah, pôs, é uma merda Olha a pedra Obrigado. Obrigado. Foi bom gol, filho? Uhum. Caralho, meu. Ganhada. Passou um bom, velho. Matei bom. Vai até para o meio. Vai até para o meio. Olha aí. Condom. Morreu. Tá fácil. Cara, foi maluco, cara. Se não olhar, eu não vai saber não, mané. No meio de novo, velho. Não sabe nem o que ele faz. Ele pode tentar o buzzer. Já tá nada. Ruxa meio, leva um, dois. Aí perde a porra do round. Olha aí. Fogo no buraco. Ah, tá indo bem, cara. Fazinho lá. Qualquer coisa. Tipo assim. Já tá brigando, já. Então, não. Flash. Toto no buraco. Olha a pomada. Para... Oh Jesus! Deu na base, deu na base. C4, C4 base. Deu na base. C4, 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 C5, 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 C5. E aí